E aí galerinha, boa noite! Hoje dia 17 de setembro de 2014, são 21 horas, estamos aqui na rodovia Respe Tencourt, BR-716, Campina Grande do Sul, chegando aqui já quase no Poço Túlio, fazer um abastecimento ali, e fechar as cortinas por ali mesmo, amanhã é 106 e seguir viagem O movimento está muito grande, como eu já falei no vídeo anterior aí Está 14 graus aqui, está uma garuinha, neblina É uma noite bem pesada Vou chegar aqui no Poço que é cadastrado aí para abastecimento da empresa, no sentido São Paulo que a rodovia Respe Tencourt Vamos abastecer o Bruto aqui Posteriormente dá um pernoite aí Está lotado as bombas, né? Como eu falei, muito movimento Cheio de caminhão para abastecer Tem uma bomba livre aqui no canto O meu caminhão ele abastece o diesel Arna, diesel S50 Que é um diesel mais Mais ecologicamente correto, né? Agora aguardar o cliente está vindo aí Esses caminhões novos aí, que eles são Eles abastecem com o diesel S50 Que necessita do Arna, né? Que na verdade é a orelha líquida Essa orelha, ela vai misturada no diesel Para diminuir o teor de enxofre do diesel No qual ele diminui a emissão de fumaças, né? Então por isso que tem um tanquinho separado ali Que você coloca o Arna Que é um O Arna 32, ia falado, né? Que é uma orelha líquida Para fazer a mistura com o diesel O diesel que não é o diesel comum É o diesel especial, o diesel S50 E daí quando ele Misturado com o diesel S50 Então ele diminui a emissão de enxofre, né? E não tendo essa Essa mistura O caminhão Reduz drasticamente a velocidade Se você deixar só no diesel É como se tivesse tirado o turbina dele Perde totalmente a força Então Por isso que tem que ter esse Esse aditivo aí Esse Arna Para fazer a mistura no diesel Se você não colocar o Arna E ele acusar aqui que acabou o Arna E ficar só no diesel O caminhão Praticamente não sobe a subida cargada Fica morto, morto Ficou Ficou